Hum! 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 É que eu te mandei... Hum! 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 É que eu te mandei... É... O final da repanha. O final do... O que eu não falei? Que tinha uma xícara de... Esse é uma xícara de... É uma xícara só. Hum! Eu falei uma xícara de... Esse xícara de ramalho... São três xícara. O resto... Não! Não! E você não sabe da maior. Lembra que eu escrevi... Ah! Perfeito? É... Naquela folha que a gente tinha... É... 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 Mas pela educação... Pela xícara... Eu te mando...